E o Boca Júnior é campeão argentino na temporada 2022. Em rodada final eletrizante, o Boca enfrentava o Independiente, enquanto o Racing, que brigava com ele pelo título, enfrentava a equipe do River Plate. O Boca tinha um ponto de vantagem e, para o Boca ser campeão, a equipe do Racing não poderia somar mais pontos que o Boca na rodada. Deu tudo certo, o Boca Júnior conseguiu faturar o campeonato argentino em 2022. Para quem pensava que ia ser moleza, se enganou, um jogo bem equilibrado e tenso contra o Independiente e o título só veio nos minutos finais, após o apito final do árbitro. Com o resultado, a Boboneira foi a loucura, vibração total nas arquibancadas do estádio mais caldeirão da Argentina, no estádio do Boca Júnior. Torcida do Boca, que é conhecida por fazer lindas festas nas arquibancadas, empurrando a equipe e tornando a Boboneira aquele caldeirão. Quem passa lá sabe como é a pressão dos argentinos, a pressão da torcida do Boca Júnior, hein? Comemora o torcedor do Boca, comemora o torcedor azul e amarelo. O Boca Júnior é campeão argentino da temporada 2022. Chega a gente nas redes sociais, não esquece também o like, hein? É muito importante, contamos com ele. Um abraço e até a próxima.